O centro de reabilitação de Pedreiras, hoje são 3 de julho, são exatamente 3h40 da tarde, o centro está fechado, tem a informação ali que é entrada pela porta lateral, mas a porta lateral também está fechada, como vocês podem ver aí no vídeo. Essa semana foi publicado nas redes sociais um vídeo em que uma pessoa questiona acerca do funcionamento aqui do centro de reabilitação da cidade de Pedreiras. Para esclarecer os fatos, nós viemos aqui até o centro e iremos bater um papo aqui com a Adnalva Carvalho, fisioterapeuta e também diretora aqui da unidade. Diretora, a entrada que funcionava antes aqui na Avenida Rio Branco foi mudada aqui para a Rua Benildinina. O porquê dessa mudança e como estão os atendimentos aqui no centro? Bom dia, primeiramente. Houve a decisão de mudar da Avenida Rio Branco para a Benildinina por conta de muitos acidentes que têm acontecido nesse percurso aqui entre o hospital e aqui o restaurante popular. Então a gente achou melhor colocar nessa Rua Benildinina que é menos movimentada. Por quê? Porque aqui vem muitos cadeirantes, vem muitos carros da prefeitura que traz os pacientes e deixam aqui. Aqui fica melhor porque como tem a garagem, os carros podem entrar e deixar o paciente dentro. Não precisa descer do lado de fora como acontecia na Avenida Rio Branco. Então nós fechamos a entrada da Avenida Rio Branco, mas nós colocamos cartazes no portão dizendo que a entrada é pela lateral, na Rua Lateral Benildinina. Então alguém que não nos procurou para saber por que o portão estava fechado, eu acredito que tenha usado até de má fé e colocou esse vídeo inverídico, uma informação totalmente errada porque nós nunca fechamos. A gente só fecha quando é feriado, que todo lugar fecha, mas é que funciona normalmente de segunda a certa fecha. Inclusive no dia da gravação do vídeo os cartazes estavam aqui na parede, só que essa pessoa não teve a capacidade de mostrar o que estava escrito nos cartazes. Verdade. Inclusive o vídeo foi feito da calçada do outro lado da avenida. Se as pessoas prestarem atenção no vídeo, vão ver que no portão e na parede tem os cartazes indicando a entrada de onde é a nova entrada do centro de habilitação. Ou seja, os atendimentos aqui nunca pararam. Nunca pararam, continuam do mesmo jeito, graças a Deus. Nós continuamos atendendo de manhã de 7 às 11h30, de 1h30 às 5h da tarde, todo dia de segunda a sexta-feira. Inclusive o período que a nossa equipe de reportagem se encontra aqui, a gente nota que é grande, a demanda tem sido assim todos os dias? Sempre. A procura aqui é muito grande, nós temos muitas crianças, muitos adultos, a procura aqui é enorme, muito grande mesmo. E graças a Deus nós temos dado conta de todo o atendimento aqui do centro. Vocês contam com uma equipe multidisciplinar, com aproximadamente quantos profissionais? São 13 profissionais, tem fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, tem um neurologista e uma psicopedagoga. Inclusive, dependendo desses casos mais graves, tem um veículo que vai até a residência buscar esse paciente e logo após deixar. Tem um não, tem vários veículos. De acordo com a localidade do paciente, ele se dirige para a UBS e a UBS manda o veículo deixar e buscar. Vários veículos, várias UBS que mandam pacientes. Então, Dinalva, mais uma vez para esclarecer, eu gostaria que a senhora deixasse bem claro que o centro está funcionando a todo vapor e que somente a entrada mudou de localidade. Pois é. Eu queria dizer para toda a população de Pedreiras que o centro de fisioterapia continua atendendo do mesmo jeito. Só que a entrada mudou. Agora não é mais na Avenida Rio Branco e sim na Avenida Benio de Nina. É só entrar, sair do portão da Avenida e entrar do lado, que é a rua ao lado, você vai ver o portão aberto. O tempo todo de funcionamento o portão vai estar aberto. Inclusive, nós vamos até colocar uma placa de identificação, porque as pessoas vão ver agora que a entrada é pelo lado. Nós nunca deixamos de funcionar e, graças a Deus, continuamos atendendo a população de Pedreiras da mesma forma de sempre. E o paciente, ao chegar aqui, tem toda uma equipe já aguardando ele? Tem. Tem toda uma equipe. Tem um horário marcado. É tudo agendado, tudo certinho. Chega na hora certa, sai na hora certa. Graças a Deus. Nunca tivemos problemas quanto a isso.